Aprenda a respeitar o homem mau Essa vai tocar no Bela, também no Cole Kill Mas se trombar seu ex, mandar pra puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Ela vai pra baile funk só pra sentar no fuzil Puta que pariu, puta que pariu Ela vai pra baile funk só pra sentar no fuzil Essa versão, outra mega, 100% Cachorrada, bang, MC, comanda e você joga nessa bala Essa versão, outra mega, 100% Cachorrada, bang, MC, comanda e você joga nessa bala Se joga nessa bala Se joga nessa bala Faz de lançar minha peruca e vai dar logo uma sugada Se joga nessa bala Se joga nessa bala Faz de lançar a peruca e vai dar logo uma sugada Se joga nessa bala Se joga nessa bala Faz de lançar a peruca e vai dar logo uma sugada Aprenda a respeitar o homem mau Essa vai tocar no Bela Também no Cole Kill Mas se trombar seu ex manda pra puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Ela vai pra baile funk só pra sentar no fuzil Puta que pariu Puta que pariu Ela vai pra baile funk só pra sentar no fuzil Essa versão, outra mega, 100% Cachorrada, bang, MC, comanda e você joga nessa bala Essa versão, outra mega, 100% Cachorrada, bang, MC, comanda e você joga nessa bala Se joga nessa bala Se joga nessa bala Faz de lançar minha peruca e vai dar logo uma sugada Se joga nessa bala Se joga nessa bala Faz de lançar a peruca e vai dar logo uma sugada Apenas respeitar o homem mau Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto